Vamos dar uma olhadinha aqui no portfólio do Lu Anderson, que pediu a nossa ajuda e disse o seguinte Estou tentando produzir peças para o portfólio com intuito de concept. Ainda sou bem iniciante, mas gostaria de ouvir onde eu devo focar mais os meus esforços. Desde já agradeço. Então o Lu Anderson Lima quer um portfólio de concept, beleza? E é bem iniciante, então vamos tentar encaminhá-lo de uma melhor forma. Vamos dar uma olhadinha. Legal, legal, legal. O massa é que você fez bastante desenho, bastante estudo, você fez um turnaround aí. Ah, bonitinho. Eu não entendi a conexão, só Lu Anderson, dessa imagem. Para o resto. Não entendi a conexão. Eu, como portfólio, eu tiraria fora isso aqui. E não entendi, não entendi mesmo. Ficou bem legal esse turnaround, mas eu montaria uma prancha, tá? Eu acho que é legal o GIF, é divertido, você pode até colocar. Mas é mais útil para um modelador 3D você ter uma prancha bem bonitinha, bem montadinha, que ele possa só pegar isso e jogar num 3D da vida, num Blender, num Maya. E organizar certinho para começar a modelar o seu personagem, tá? É claro que ele pode pausar e tirar print, mas é mais trabalho, né? E aí também é uma coisa que um diretor de arte poderia ver melhor para poder dar feedback, né? Eu percebo as suas dificuldades meio que por cima. Como portfólio de concept, eu... Agora vem opiniões sinceras, tá? Deixa eu só ver isso aqui antes, peraí, vamos lá. Ok. Ok. Exatamente, eu acho que isso aqui é bem legal, sabe? Tá. Legal as aplicações. Acho que você está super no caminho certo, tá? Agora, opiniões bem sinceras e talvez não muito agradáveis. Eu vejo que você tem muita dificuldade com o desenho ainda. Então, eu voltaria um pouco. Enquanto você produz esses projetos, eu estudaria perspectiva. Porque está bem visível no portfólio a sua dificuldade com perspectiva, sabe? Com o desenho tridimensional. Então, se você pudesse, volta um pouco nos fundamentos. Revisita essa parte de perspectiva, porque está ficando bem visível, sabe? E como portfólio de concept, eu ainda não vejo você se encaixando dentro de uma produção por um motivo muito simples. Geralmente, quem faz concept de personagem não é o artista júnior. O cara que acabou de entrar na empresa, entende? Geralmente. Isso não é uma regra. É claro que existem estúdios indies e produtores independentes que precisam de uma galera que não tem... Que não cobra tanto, né? Para poder fazer esses concepts. Mas, geralmente, personagem é feito por artistas mais experientes. Porque eles são elementos mais visíveis nas histórias, né? Mais importantes. Então, se você quiser trabalho, inicialmente, eu vou falar a coisa mais amarga que todo mundo... É... não gosta de ouvir aqui na live. Que é, cara... Faz alguns props, sabe? Faz concept de objetos, inicialmente, sabe? Pega uma franquia aí, alguma IP, né? Uma propriedade intelectual. E cria algumas ideias de objetos para aquela IP. Então, por exemplo... Praticando perspectiva junto. Faz, por exemplo... Como que seria uma casa dentro de um universo do jogo tal? Como que seria alguns elementos na interface do jogo e depois ele aplicado dentro de um jogo isométrico? Não sei. Aí, cabe a você meio que inventar esses pequenos jogos para você começar a desenvolver um pouco dessas artes que vão te trazer trabalho, tá? Porque essa parte é legal ter. Eu não acho que você tem que parar 100%. Eu nunca falarei isso para você, porque, aparentemente, é o que você quer fazer, é o que você se diverte. Continua fazendo. Mas eu acho que você tem que ter outras coisas que sustentem mais a estrutura ali do seu portfólio, sabe? De... Que... Você... Que vai te trazer trabalho, basicamente. Porque, acredito que, do jeito que está, não vai aparecer tanto trabalho inicialmente, sabe? Então... Ah, então você acabou de falar ali, ó. Propra é uma parada que eu gosto de fazer. Irei mudar o foco no momento. Cara, perfeito. Então, faz o seguinte. Pega um curso bom de Perspectiva. Pode entrar aqui no... Drawabox.com. Ó. Drawabox.com. É um site gratuito que você pode... Que você pode aprender gratuitamente Perspectiva. Ou compra o livro Perspective Made Easy. Que é um livro excelente que eu adoro também. Ó. Que é esse livro aqui, ó. Perspective Made Easy. É esse livro aqui, tá? De capinha amarela. É... Um livro super fácil de ler. Rapidinho. Tem um monte de vídeo no canal do Luiz Celestino. Que é o Brushwork Atelier. Que é o nosso... BFF aqui das lives. Que eu sempre recomendo o Luiz. Porque eu gosto muito do canal dele. Do conteúdo dele. Ó. Então... O canal do Luiz tem muito conteúdo, ó. Ó. De Perspectiva. É praticamente um curso gratuito de Perspectiva. Pra você estudar sozinho. Tá ligado? Então, acho que são as coisas que eu indico, tá? É... E aí você vai fazer esse curso. E em paralelo, você vai aplicando as coisas que você vai aprendendo em Props. Pra alimentar o seu portfólio com algumas criações. Então, imagina esse universo fantasioso que você tá criando aqui. Mas eu já pensaria eles anexados a uma propriedade intelectual já existente, tá? Então, por exemplo. Vamos supor que você é super fã de The Witcher. Tá? Você... Ah, eu amo The Witcher. Uau. Eu amo The Witcher. Aí você pega. Identifica como são feitos os itens pro The Witcher. E você tenta replicar, sabe? Colocar... Você aprendeu a fazer uma caixa. Aí você vai lá e faz umas caixas empilhadas. Com alguns alimentos. Com umas coisas dentro da caixa. É... Ou com algumas armas dentro... Dentro de um barril. Eu não sei. Aí vai depender da sua criatividade e dos seus briefings, né? Que você vai criar. Faz isso e coloca dentro daquele universo. Você não precisa nem falar que é do universo do The Witcher, tá? Mas é uma coisa legal. Porque você pode... É... Usar muita coisa que já tem. Tem muito recurso que já tá no jogo. Você usa isso pro seu... A seu favor. Entendeu? Pra você criar essas coisas. Isso vai te trazer mais trabalho. Então, como que seria uma casa nesse universo? Como eu tava falando, né? Como seria uma... Um carrinho de... Transporte de... Sei lá. De alimentos. Aqueles carrinhos que... Que você anexa num... Num boi, por exemplo. Enfim. Tem um monte de coisa. Que dá pra você pirar e começar a pensar. Que são coisas que realmente fazem parte de uma produção. São de jogo. Entendeu? Então, é isso. É... Se eu puder te dar um direcionamento. Eu acho legal você fazer os personagens. Mas eu gostaria de ver mais isso aqui, ó. Eu percebi que você falou ali no chat. Que você gosta. Mais isso. E sempre... É... Mantendo em mente... As etapas da criação de um concept, tá? Sempre mantendo em mente as etapas. Exploração. Iteração. Depois você faz testes de cor. Faz testes de... Vistas. E depois você faz uma aplicação. Mantendo isso pra prop também. Seu portfólio vai ficar recheado de coisa boa e útil pra um projeto. Entendeu? Acho que seria mais ou menos essa a linha do feedback. Vendo o seu portfólio e entendendo o momento que você tá. Obrigado. Irei estudar e tentar produzir. Assim que eu tiver novas peças, mando aqui novamente. Será muito bem recebido. Luanderson. Palmas pro Luanderson, galera. Eu quero aplausos. Valeu. Valeu. Parabéns aí, mano. Se embora produzir, dá pra ver que você tá com bastante gás, né? Esses projetos longos são bem legais de ver. Eu particularmente adoro. Então, cara... Mete bala na produção e traz... Novamente pra gente dar uma olhada quando você estiver já mais encaminhadinho. Belezinha? É nóis. Obrigado também pela confiança, mano. Tchau.